Somos da antiga, tem que respeitar, só você Ape de Oswaldo Cruz, Merck de Jacarepaguá Demorou Vamos lá, Roger, adeus, meu amigo Você ajudou muita gente, é campeão Não adianta, mané, é a Merck, é o paraíso E eu começo assim, ó, do processo pela vida Lutando pela esperança, pra falar do amigo Roger Pra não deixar o lembrança, invadindo o rei, nascer Com a maior disposição, com o ponte da Merck Paraíso, são irmão, mas essa dupla é de paz Sua marca vem deixar, de um guerreiro da Zezé De Jacarepaguá, mas só por ti e Cacaré, era puro lado bem Queremos vencer o rei, tem homenagem a você Porque além de um amigo, conosco, tu foi fiel Cumpriu sua missão, quando ele partiu pro céu Sentando com muita garra, um pouco emocionado No estilo rasteiro Eu sigo meu recado É paz e amor Viemos lembrar Vai Paraíso, Merck de Jacarepaguá É paz e amor Viemos lembrar Quero ouvir Paraíso, Merck de Jacarepaguá Curtia a vida, repleto de alegria Garra e pura jovem flá Seu corpo refletia Que o sonho desejado De uma área de lazer Porém foi realizado Pelo anjo da Zezé Pois a sua partida Todos nós sentimos muito Rezamos pra sua alta Cês só ficamos de luta Viste mais como esperança Ficou em nossa mente De um dia te encontrar E um mundo diferente Um paraíso com azul E a luz da magia Com Deus, nosso Pai Uma perfeita fantasia Uma viagem pronta a vida Deixando o mundo cruel Onde fica a saudade Um paraíso com azul E a luz da magia Com Deus, nosso Pai Uma perfeita fantasia Uma viagem pronta a vida Deixando o mundo cruel Onde fica a saudade A olhamos para o céu É paz e amor Viemos lembrar Paz, paraíso, Merck de Jacarepaguá É paz e amor Viemos lembrar Paz, Merck de Jacarepaguá Demorou, Merck Geral Puxando aquele bonde O bonde campeão, amigo É campeão É campeão A morte é uma viagem Que faz a gente sofrer Foi nesse mundo desumano É estar vivo pra morrer O Leman já diz O ditado acontece Os bons sempre se vão O mal que prevalece Nesse page de crime Acidente pessoal Aconteceu com um colega Com ele foi fatal A notícia veio logo Vieram avisar Que o seu filho tão querido Se foi pra não voltar Sua mãe desesperada Não sabia o que fazer Foi para o local O seu corpo atrever Chegando lá atropelado E o seu filho no chão Nada é que falou pra filha Faleceu o seu irmão Eu vendo as cenas Com lágrimas descer Amigo roja A lembrança Guardaremos de você Como ser humano Você é pouco aproveitou Seu destino foi traçado Jesus o levou Hoje aí do céu Paraíso sem rancor Manda aí nossos caminhos A luz divina do amor Paz e amor Viemos lembrar Pai Paraíso E a sua mãe E a sua mãe assim Sua mãe com objetivo Criado vencendo Não sabia que o seu fim Seria vê-lo morrendo Nem tão pouco com velório Ou a Deus cruel Onde o rojo é a estrela Que brilha lá no céu Continua a mensagem Na casa o que ficou Um vazio em seu lar Um pedido de louvor Com os objetos Ai João faz a lembrança A noite eu faço prece Nesse mundo de abonança Vendo seu sorriso No quarto pendurado Chorando no presente Alisando seu retrato Rezando pra Jesus Que venha a iluminar Sua família tem um vazio Que nunca se ocupará Rezando Sua família tem um vazio Que nunca se ocupará A emoção é demais amigo A gente chora pelo irmão Que se foi Mas eu continuo Paz e amor Que é nos lembrar Paz